O evento aconteceu no auditório da Escola Complexo, a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. Estiveram presentes aqui pessoas da sociedade, estudantes e funcionários da Secretaria de Assistência Social. Em ontelão eles apresentaram os gráficos das atividades que já foram feitas e do projeto, dos projetos que são assistidos pela Secretaria aqui em Coruatá. Estiveram presentes também no evento o presidente da Câmara, Júnior Boatem, o vice-prefeito Domingos Alberto e o prefeito Luiz Filho, que falou da importância desse evento aqui em Coruatá. É um momento importante, ainda mais num tempo como esse, em que o momento é difícil, o terreno é hostil, o governo federal tenta atrasar os repasses, atrasa quer dizer os repasses, tenta fazer corte no orçamento geral, tenta também fazer corte e contingenciamento nos recursos e nos investimentos públicos. Então nós estamos aqui como prova viva de que a assistência social é importante, é fundamental para a proteção social dos seres humanos. Também é muito importante, vital, a participação de toda a sociedade, de todas as pessoas que dependem e precisam dos importantes programas que contêm na gestão da assistência social. E eu quero garantir a todos que nós vamos continuar mantendo nossa parceria, mantendo nossos investimentos, mantendo os nossos auxílios, as nossas ajudas. Nós não iremos, em momento algum, retroceder ou recuar. A Prefeitura Municipal de Coruatá tem compromisso com o social, tem compromisso com a população e tem compromisso com esse povo que precisa tanto do amparo, do poder público municipal e precisa tanto do olhar tão carinhoso do nosso prefeito. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o nosso prefeito, ao nosso secretário Daniel Souza, a todo o corpo da Secretaria da Assistência Social, que estão ali contribuindo, ajudando o município e sabem a dificuldade que tem durante esses nove meses dessa nova gestão federal. Hoje a gente olha a TV, a gente vê os inscritos nos jornais, as coisas, a gente só vê dificuldade, parece que não há uma solução. Mas Deus está no comando, se Deus quiser, tudo vai se ajeitar. A gente vê que hoje o Presidente da República, depois de tanto tempo tirando dos trabalhadores mais humildes, que pessoas que recebiam 500, 600 reais, 400 reais, hoje estão recebendo algo em torno de 200, 150, 250 reais. E agora vem com uma ideia de dar um décimo terceiro aos usuários do sistema de Bolsa Família. É uma forma de tentar recuperar toda a maldade que já fez, só que não cobre. Foi muita tirada de quem não tem nada. Então eu fico triste de ver. A gente liga a televisão hoje, a gente só vê crise, é o Presidente brigando com aliado, com partido, com todo mundo. E isso aí é muito ruim para quem está aqui embaixo, nas prefeituras do Nordeste, nos lugares pobres desse país. A gente vê que cada dia é mais dificuldade. Mas o nosso prefeito, com toda a sua capacidade, todo o seu empenho aqui em Coruatá, está lutando para melhorar essas ações, essas políticas de atender as pessoas, de levar os benefícios. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada dia para a gente encontrar soluções para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. O objetivo é mostrar para a sociedade os prejuízos que os direitos sociais, há décadas sendo conquistados, hoje os têm perdido por conta da atual gestão. E essa conferência é para mostrar a realidade, como é que anda as secretarias de assistência social a nível nacional e aqui, como Coruatá, a nível local. Então, assim, nós estamos com muita dificuldade, porque o Presidente tem cortado o orçamento voltado para a assistência social e isso tem dado um prejuízo muito grande. Então, hoje nós estamos aqui para mostrar a real culpa de quem é a culpa, de algumas pessoas que estão perdendo os seus benefícios, que há muito tempo têm conquistado. Também presente no evento, o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Maicon William, que falou da importância dessa conferência. Nós vamos fazer uma avaliação sobre os programas que nós temos no município e, a partir daí, nós vamos criar propostas para o governo municipal, estadual e também para o federal, onde nós vamos levar nessas propostas melhorias assistenciais, para que essas pessoas que realmente precisam tenham as suas necessidades atendidas. Realmente, a gente sabe que o risco está muito grande devido aos cortes que o governo federal tem feito, mas essas propostas nós queremos que elas cheguem com força aos governos para que realmente façam a diferença na questão assistencialista.